Benefícios do leveiro de cerveja para a saúde Muitas de vocês já devem ter ouvido falar no leveiro de cerveja, ou até já usaram em uma determinada época da vida, não é? Eu estou com uma queda de cabelo muito forte, então estou tomando o leveiro para ajudar na queda. Isso porque o leveiro de cerveja é rico em proteínas, aminoácidos e as vitaminas do complexo B, que são essenciais para nutrir e fortalecer os cabelos. Não é fácil manter uma alimentação que contenha todos os nutrientes que nosso organismo precisa, principalmente quando o dia a dia é corrido. Mas há alimentos tão ricos que merecem fazer parte do cardápio, quando isso não é possível, ainda resta a opção dos suplementos alimentares. O leveiro de cerveja é um destes suplementos que você deveria incluir na sua dieta alimentar. Além de complementar as necessidades nutricionais, ele fortalece o sistema imunológico e ajuda em diversos problemas como queda de cabelo, acne, psorias e diabetes. O que é leveiro de cerveja? O leveiro de cerveja é um fermento inativo resultante do processo de fermentação da cevada durante a produção de cerveja. O leveiro de cerveja é uma das maiores fontes naturais de vitaminas do complexo B de proteínas, com a vantagem de não possuir colesterol e gordura, característicos das proteínas de origem animal. O leveiro de cerveja contém alto teor de proteínas, fibras e vitaminas. Propriedades do leveiro de cerveja A levedura de cerveja é rica em proteínas muito digeríveis, possuindo todos os aminoácidos indispensáveis à vida, estidina, arginina, lisina, triptofano, alanina, leucina, isoleucina, cestina, cestaína, glicina, ácido aspártico, ácido glutâmico, fenilalanina, filalanina, trionina, metionina, tirosina, valina, prolina, serina, etc., glúcidos, alxonas, complexo T, vitaminas, sobretudo do grupo B, e minerais, principalmente fósforo. Ferro 3, potássio, cálcio, magnésio, silício, cobre, zinco, selênio, cromo, alumínio. Possui, igualmente, em quantidades consideráveis, lípidos estearina, palmitina, ácido aracínico, lecitinas, numerosos esteróis, os principais, ergosterol 4-os e mosterol, enzimas ou diástases, zimases, invertina, maltase, fosfatases, etc. Benefícios do leveiro de cerveja Melhora a memória Regula o funcionamento intestinal Combate o estresse e o cansaço físico e mental Fortalece o sistema imunológico protegendo de doenças Desintoxica o organismo, melhora a queda de cabelo e ajuda a eliminar a acne Ajuda a regular a produção de insulina O leveiro de cerveja é um excelente reconstituinte protetor do sistema nervoso Possui ação reguladora das glândulas endocrinas, como a tiroide, ou pâncreas, as supra-renais e as gônadas É um tônico geral cardíaco e circulatório Favorece a assimilação dos alimentos, equilibra e regenera a flora intestinal e é um notável protetor hepático Você dá a importância que seu fígado merece É também muito adequado aos esportistas, aumentando-lhes a resistência, favorecendo o trabalho muscular e promovendo a eliminação de toxinas, residuais O leveiro de cerveja desenvolve uma ação desintoxicante que é muito importante para o organismo Eliminando de forma mais intensa as substâncias nocivas, além de fortalecer o sistema imunológico e os nervos Esses efeitos no organismo só são possíveis porque o leveiro é rico em fibras, aminoácidos, formadores das proteínas, vitaminas Sobretudo as do complexo B e sais minerais, possuem também um alto teor de ferro orgânico A forte presença do mineral cromo faz com que seu sabor seja amargo e é muito importante no metabolismo do açúcar Efeitos colaterais do leveiro de cerveja O leveiro de cerveja normalmente é seguro, mas algumas pessoas podem apresentar alergias à levedura e até problemas respiratórios como falta de ar, aperto e dores no peito, urticária e erupções cutâneas na pele No caso de pessoas com diabetes, a levedura pode aumentar o efeito de medicamentos Para diabéticos, causando hipoglicemia Também pode causar náuseas e excesso de gases em pessoas saudáveis Se por outro lado, sofremos de colite, síndrome do intestino irritado ou doença de Crohn, a levedura pode atenuar os sintomas Se você toma medicação para diabetes, evite o levedo Antes de consumir o levedo de cerveja, consulte um especialista Como consumir o levedo de cerveja? O levedo de cerveja pode ser consumido misturado em saladas, sucos, vitaminas ou então diretamente na água Não é recomendado cozinhar o levedo, já que assim perde grande parte de suas substâncias benéficas O produto concentrado também pode ser encontrado em cápsulas, tabletes, líquido ou em pó Para adultos, a recomendação é de 1 a 3 colheres de chá por dia Se forem cápsulas, siga a orientação do rótulo, pois a quantidade de levedo por cápsula varia conforme o produto Onde comprar? Você encontra o levedo de cerveja em casas de produtos naturais Estão disponíveis para consumo o levedo em flocos, pó ou em cápsulas Agoraパ aorthof office Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL